Fala aí pessoal, beleza? Se inscreve-se com mais um vídeo, mais um vídeo de Zula pra vocês, galera Dessa vez aqui dá uma Zulinha com a TAR-21 aqui, galera Vamos equipar nossa TAR-21 que a gente comprou agora aqui Vou colocar isso daqui, essa pinturinha aqui Silenciador Hum, essa daqui não, essa mira de TAC tá melhor Hum, acho que melhor o silenciador, né? Quero que o silenciador dê uma prisão melhor E vamos colocar a mira laser E vamos o que? Vamos de TAR-21, galera Testando a TAR-21 nesse vídeo Vamos dar um pontinho nesse mapinha aqui do navio Navio de carga, navio de carga E vamos que vamos, galera Zulinha, vídeo novo de Zulinha Estou meio gripado, minha voz tá um pouquinho, acho que um pouquinho rouca, não sei Mas vamos que vamos, galera Testando a TAR-21, véi Eu nunca cheguei com ela Comprei ela por um dia pra gente testar Vamos ver se vale a pena investir nessa arminha aqui Parece que em outros jogos ela é muito boa, tá ligado? Em outros jogos ela é muito OP Cadê minha TAR-21? Nossa senhora, mano Esqueci de equipar a TAR-21, véi Eu sou muito burro, mano Eu sou muito burro, mano Então, vamos lá, falando, cara Em outros jogos a TAR-21 é muito roubada, véi Vamos ver se no Zula ela é roubada também Vamos ver se ela é boa, né, mano Cadê? Cadê? Tá aqui Vou colocar aqui no 1 E vamos aqui, vamos Vamos lá, cara Let it go, let it go, let it go Let it go, let it go, let it go E vamos que vamos, galera Navinho de carga Cara, esse mapa eu curto pra caramba pra DM, cara Esse mapa é muito da hora pra DM Eu curto pra caramba Começamos de Sniper aqui Mas vamos colocar aqui a TAR-21 Marota E vamos que Vamos lá, vamos lá Cadê? Quase que eu dava o trickshot, hein, moleque Se tivesse o cara ali Era o primeiro trickshot do Zula, mano Trickshot Nossa senhora, mano Vamos lá, vamos que vamos Morri por um empolgante O nick do cara é empolgante Vou treinar aqui, ó Nossa, é rápido Ela parece que O recoil dela parece que é bom Parece que ela não tem muito recoil, mano Aí, errei tudo Aonde? Nossa, o cara veio nas minhas costas, mano O cara veio por baixo do navio, velho Vamos lá, galera Vamos que vamos A meta é ficar em top frag, hein, mano A meta é ficar top frag no game, hein Já vamos por aqui, ó Que os caras vem Ó, pegamos um Pegamos dois Nossa, só na cabeça É só na cabeça, clã Velho, arma com silenciador, mano A pressão dela fica muito boa, velho Qualquer arma com silenciador A pressão fica muito boa Faltava só uma mirinha aqui Red Hot pra gente ficar Pra ficar essa arma de ficar OP, mano Ela tem 30 balas no pente, né, galera 30 balas no pente E 90 de... 90 de saldo Nossa, esse cara tá de snap mirado, mano Que safado, mano Vamos que vamos, galera 10 minutinhos 200 kills Pra... Pra... Finalizar a partida Vamos ver o que dá aqui Nossa, minha eucarinha não morreu Mataram ele Nossa, velho Que horrível, mano Minha mira tá meio tensa, hein, galera A mira tá meio ruim Pegar mais um aqui na teta Carregar nossa armita aqui Tô gostando Tô gostando dela, hein Parece que é... Ela parece ser leve, tá ligado? Não parece ser tão pesada Contra as outras armas Você consegue andar rápido com ela A cabeça Opa Aqui nas costas Virei Nossa, moleque Nós ainda vira levando um, clã Nós ainda vira levando um, hein Vamos que vamos, clã Vamos que vamos, mano Depois eu vou abrir alguns baralhos Vou tentar pegar uma mira pra ela, velho Eu acho que essa arma com mira, velho Fica muito boa, velho Não é humilde Porque ela tem uma taxa... Ela tem uma taxa de disparo muito alta, tá ligado? Ela atira muito rápido E o dano dela parece ser um dano bom, mano Double kill Double killzinho pra nós Chegaram um cara ali Fatiou, passou, ó Fatiou, passou Na cabeça Ah, não tô achando mais ninguém, velho Cadê os caras desse mapa, mano? Tá dando um lagzinho Cara, de vez em quando eu não acho travado, mano Não sei se é o meu action Ou se é o jogo que tá lagado Mas eu acho que é o meu action Mais um açougueiro pra nós Já somos açougueiro, hein, clã Serial o que ele é pra nós Passou um cara correndo pra cá Tem cara aqui em cima Tem meu brother aqui que eu ia atirando nele Tem uma safada ali, hein, mano Já viu Já me viu também Nossa, pra minhas pernas Ele já me viu Já vi ele, hein Peguei um aqui Aí, velho Peguei um Peguei dois Nossa, velho Quase que eu pegava mais um, clã O cara pegou minha arma, hein O cara pegou minha tazinha, moleque O cara pegou minha tazinha O cara gostou, hein Nossa Fui querer dar uma de doidão Passar a faca no cara Faleci Vamos lá, clã Vamos lá, clã Meu time tá matando tudo, velho Meu time tá da hora, mano Mano, eu acho ninguém, mano Tinha um agora Pior que eu não acho ninguém Ninguém jogou, mano Nossa Nossa, o cara caiu dentro d'água Olha lá, mano, cara Eu só ouvi o barulho do cara caindo, velho Bora, 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 time Bora, time O cara tá chamando o outro de hack ali, velho Hack da desgraça O cara mandou, hein Opa Nossa Nossa senhora Tava tomando nas costas Tomei nas costas da frente Tinha nem como Tinha nem como Nossa, velho Agora começou a A hora da doença, velho Que eu só morro, tá ligado A hora da doença Nossa Morreu Deveria aparecer É Eu acho que deveria aparecer Tipo uma notificaçãozinho lá nos kills Quando Você dá assistência Porque você não sabe se o cara morreu ou não, tá ligado Deveria ficar vermelho assim, tá ligado Igual quando a gente mata o cara, mano Quando dá assistência Pega a faquinha, ó Ó a faquinha Ah, tô facado na bunda Tô facado na bunda, mano O cara tá chamando o cara de hack fudido E já sabe quando o cara vai aparecer Tô chamando o cara de hack Acho que nem eu, não Eu tô jogando muito mal pra ser chamado de hack, velho Tamo aí 27 de frag, né Vai 17 Fatiou, passou Nossa senhora, mano Os caras agora, os caras agora ruxaram, mano Os caras agora tão bolados, hein Nossa senhora Estou cego Mais um aqui Mais uma safada ali em cima Tô achando que a gente não vai perder isso, cara Assogueiro Assogueiro Assogueiro, nós já é assogueiro Já começamos Nós estamos nos matadores de carne Assogueiro, mano Serial kill Pra nós falecermos Mano, 22, galera 22 de frag pra nós já Tamo em segundo, mano A gente entrou, tava em um A gente entrou a partida Já tinha começado E tava em último Mas tava em segundo, mano Vamos ver se a gente pega o primeiro lugar Olha o safado ali Moriu Agora que eu lembrei Que eu tô de Glock, tá ligado Agora que eu lembrei Que eu lembrei Que eu lembrei Que eu tô de Glock, velho Vingança A vingança nunca é plena, hein Nossa, cuzão Vou de Glock, hein Vou de Glock, hein Nossa senhora Ó, os caras tão chegando, hein Os caras tão chegando E nós, mano Bora acelerar isso aí, mano Toma Na cabeça Olha a arminha aí Como é que é bonita Nossa Caralhinha parou, mano O Link Link Nossa, quase não mata, velho Fatio, passou Ó, caiu Na cabeça Nossa, errei tudo Ai O cara me vindo Até me mata, velho Sou um merda, meu irmão Sou um merda, meu irmão Vamo lá, vamo lá Os caras tão chegando, velho Os caras tão faltam 10 kills Os caras vão empatar com nós Opa Eu vi uma cabecinha aqui, hein Vou tentar subir aqui, mano Vou tentar subir aqui, ó Opa, não deu Sacar a cabeça Matei o empolgante, hein Aaaa Aaaa Ainda matei Matei o cara piscando ainda, velho Vamo lá, clã 28 pra nós, hein 28 kills E pra lá E vamo tentar fazer o tempo de kill aí Ó o safado aqui, ó Nossa, mano Nossa, dai O time começou agora Full doença, mano Fatiou, passou Vou tentar subir aqui, velho Nossa Vai tomar um banho, galera Tomar aquele banhozinho, né A gente acaba batendo Não sei como é que deu, velho Fui tentar pular ali em cima O neck caiu dentro d'água Ai, ai Agora nós estamos com doença Pega então Pega então, malditos Pega então, mais um Cadê os caras, velho Agora não parece ninguém, mano Só três pra nós matar, time Só três, mano Acredito que a gente perdeu isso, mano Pelo amor de Deus, velho Só três pra nós matar, time Só três, mano Só dois, agora Só dois, aqui Nossa Só um Boa VITÓRIA GG 32 Barra 22 Então é isso, galera O videozinho de Tarra 21 Espero que você gostou Se você gostou, já sabe Deixe seu like Fortalece muito aquele seu like No vídeo Clã é nóis Tamo junto Valeu, falou Fui É nóis Clã é nóis